E eu já vou chamar o Fred Silveira, Fred Silveira que tá lá na Rua 15 no setor marista, continua por lá. Fred, qual que é a situação por aí? Pra quem tá chegando agora, um transformador num poste, pegou fogo lá, o pessoal teve que bloquear parte da rua, os carros foram retirados, sem energia por ali no local e o Fred Silveira tá lá e traz a atualização. O que que tá rolando por aí, Fred? Pois é, Branquinho, o trânsito acabou de ser liberado aqui na T9 cruzando com a 15, a gente tá com imagens, inclusive, do nosso drone, o Falcão, mostrando a situação do trânsito nesse instante. Tava um pouco pesado, começa a aliviar um pouco, mas mesmo assim, a gente percebe que, pelo menos pra quem vem na 15, o volume de carros ainda é um pouco maior. Mas a informação é boa, a notícia é boa, o nosso drone, nesse momento, mostrando aí como tá o trânsito da Rua 15, descendo aqui em sentido a T9, cruzando com a T9. Então, trânsito liberado e, nesse instante, o pessoal da Equatorial acabou de me informar que não há uma previsão pra que a energia seja restabelecida aqui no local. Já que uma equipe tá vindo pra cá, era necessário, segundo eles, que o trânsito fosse liberado pra que o caminhão chegasse aqui. Até porque eles disseram que até na parte de trás ali, chegando próximo daqueles predinhos ali no Marista, o trânsito tava pesado. Então, eles esperavam que o trânsito fosse liberado pra que o caminhão chegasse aqui. Como o trânsito agora foi liberado, a expectativa é que o caminhão chegue o quanto antes pra que a energia desta região seja restabelecida. A gente tá mostrando aí, o Jota Junho tá mostrando aí as imagens, como você percebe, o semáforo tá funcionando, embora não tenha energia dos dois lados, mas eles me explicaram, o pessoal da Equatorial, que esses semáforos aqui do cruzamento são ligados na rede lateral, a rede que fica aqui do lado esquerdo de onde nós estamos. Por isso, eles não foram afetados pela falta de energia, o que ajuda o trânsito a ser liberado aqui na região. Motorista um pouco sem paciência, esperou um pouco, só que agora o trânsito liberado e, por enquanto, sem previsão de que a energia volte aqui nessa região, que é uma região de muito comércio, mas também tem muito prédio. Branquinho? Isso mesmo, ao vivo de todo lado, do lado esquerdo aí, a equipe de Fred Silveira, Fred Silveira e Jota Júnior, ao vivo pelo chão, do lado direito aí você vê o Falcão, alerta pelo alto, estamos mostrando imagens da Avenida T9, o trânsito que por ali, faz um giro na T9, por favor, ali, saindo ali próximo da 15 também, mutirão, o trânsito que por ali já é pesado, pessoal, são 6 horas e 26 minutos, agora tá mais ainda por conta desse bloqueio, que ficou um bom tempo ali na 15, a 15 que é uma via que dá acesso a várias regiões, uma via muito movimentada, pra quem sai ali, que não vai... O pessoal da moto tá na calçada aí, né, Dudu? Pra quem vai... Cuidado, ó o povo do Ponte de Onjo ali, orelha seca. Pra quem quer evitar ali, talvez, a mutirão, quer evitar, talvez, o caminho pelo 85, ou quem tem que passar por ali pra ter acesso ao setor oeste, passa muito pela 15 aí, ó. Olha só, você vai vendo imagens ao vivo, ali tá o pessoal da SMM, da Secretaria de Mobilidade ali também, Falcão Alerta vai seguindo pela Avenida T9, agora no cruzamento com a Avenida Mutirão, aqui no setor Bueno, então vamos numa boa, pessoal, porque o trânsito nesse ponto aí tá meio que pesado por conta desse incidente aí que aconteceu com o transformador. Portanto, ainda não tem ainda a previsão da restituição da energia aí nesse local. Daqui a pouco eu volto ao vivo...